Oi gente, hoje a prefeita veio aqui e inaugurou esse parquinho para todo mundo aqui da escola e também todo mundo gostou muito. Estamos aqui na escola da Garuva, essa escola que merecia esse parquinho, um pedido grande da comunidade, um pedido dos pais, dos alunos, dos professores para ficar ainda melhor. Tinha um parque antigo aqui atrás e agora precisava inovar. Então esse parque bonito, com uma grama sintética também. Então nessa tarde de inauguração, vamos fazer outras inaugurações também. E aqui assinando uma ordem de serviço para voltar à entrada da escola, onde era antigamente, né? E aí optaram em fazer uma outra entrada e agora junto com a comunidade, com os pais, a necessidade. Então assinamos também essa ordem de serviço para fazer essa rampa de acesso na entrada principal da escola. O pedido que a gente fez, né? Para a prefeita, junto com todos os professores, os funcionários da escola, né? Fizemos uma reunião aqui antes e a gente pediu, era uma reforma do parquinho. Então eles iam dar um parquinho novo e foi uma felicidade, as crianças adoraram, né? E o melhor de tudo isso é receber o abraço, receber o carinho, o valor dessas crianças, o quanto elas sonhavam. Tinha crianças que estavam sonhando o desejo de ter e de usar um parquinho desse. Então é maravilhoso poder estar prefeita nesse momento, poder estar presente sempre com você e deixar aqui para a escola da Garuva esse lindo parquinho. O meu sonho era ter um parquinho lá em casa. Um tobogã, dois balanços, um escorrega e um negócio de subir. Brincamos muito. Eu e meus colegas estavam tudo felizes. Eu e meus colegas estão muito obrigada por fazer esse parquinho, passeio de paciência. Obrigado pelo parquinho. Obrigada por fazer esse parquinho e um coração para vocês.